Na estreia, o Sampaio dominou a partida, mas ficou no empate com o Esporte em Recife por 1x1, em jogo que teve dois gols contra. A segunda partida tricolor foi em casa, e o time jogou mal, e perdeu para o Fortaleza por 2x0. Na sequência, o time empatou fora de casa com o Botafogo da Paraíba, depois que o Sampaio fez 1x0. No quarto jogo, o time saiu na frente com esse gol de Johnny Caiado, e depois cedeu ao Vitória da Bahia no Castelão. Depois, fora de casa, o tricolor conseguiu sua primeira vitória com esse gol de cabeça de Jefinho. O adversário foi o Autos, em partida disputada em Teresina. A segunda vitória veio na sequência, e foi a primeira em casa, 3x2, em cima do Salgueiro. O último gol do Sampaio foi esse golaço de Guilherme. O Sampaio ainda foi a Natal, e depois do ABC abrir o marcador, Jefinho deixou tudo igual, marcando contra seu ex-clube. A continuação dessa história vocês já sabem, né? No último sábado, o Sampaio enfrentou o CSA, e mesmo com um empate de 0x0, a equipe tricolor conseguiu se classificar, e agora segue para as quartas de final. O sonho de conquistar a Orelhuda segue valendo. Final de jogo 0 para o Sampaio, 0 para o CSA. Foi realmente sofrido, foi no último minuto, com o resultado de lá, mas com muito esforço. A gente tem trabalhado com muito amor e com muita honra por essa camisa. Então, o torcedor pode ficar tranquilo, no sentido de que nós estamos fazendo com amor. Talvez não sejamos os melhores, enfim, mas a gente está honrando com aquilo que a gente tem de melhor.